Mãe, eu acordei a pensar em ti Saudade bate forte, mamãe Se onde estás dá pra me ouvir Que Deus cuida de ti Onde você está Valorizaste a vida em mim Então coloca a luz em mim Acende a luz em tudo que eu faço Nem que não seja só por mim Não, não, mamãe Onde eu vou, mãe? Não quero tua luz, oh mamãe Com o que eu falo, mãe? Não quero tua luz, oh mamãe Onde eu passo, mãe? Coloca a luz em mim Onde eu passo, mãe? Mãe, eu peço perdão Pelos erros todos cometi Arrependimento me veio Palavra ao voltar não existe, não Porque tu foste e não voltas mais É só vazio, 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 vazio Nos deixou vazio, vazio, vazio Não, 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 mamãe Onde eu vou, mãe? Não quero tua luz, oh mamãe Com o que eu falo, mãe? Não quero tua luz, oh mamãe Onde eu passo, mãe? Coloca a luz em mim Onde eu passo, mãe? Mamãe, mãe? Mamãe, mãe? Se o mundo voltasse, o tempo pra trás Pediria pra te ver de novo Se o mundo voltasse, o tempo pra trás Pediria pra te ver de novo Mãe, mãe? Mãe, mãe? Mãe, mãe? Mãe, mãe? Tênis a Tordi África Vi um bachinho rico Bloc e da fama Vão, me R Vão, me R A CIDADE NO BRASIL